Salve, salve galera! Professor Vladimir na área, com mais uma aula de Geografia para você do nono ano do Ensino Fundamental. Antes do tema e dos objetivos da nossa aula, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Primeiro, assistam às aulas Paraná. Segundo, acessem o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro, e não menos importante, comunique com seus professores, tirando suas dúvidas. E se você ainda por acaso não tem acesso às salas virtuais, procure sua escola e continue retirando o material impresso. Nossa aula de hoje é uma retomada sobre a economia do continente europeu. Vamos lembrando aí que a economia do continente europeu é muito diversificada, faz uso de alta tecnologia. é um dos líderes mundiais em trocas comerciais com a União Europeia, o bloco econômico mais forte do planeta. Então vamos aos objetivos da nossa aula. Retomar a importância dos setores da economia para o desenvolvimento do continente europeu. Lembrando os setores da economia, são quatro setores, já vamos considerar aí. O primeiro setor, com as atividades de base, agricultura, extrativismo e pecuária. O extrativismo pode ser animal, vegetal ou mineral. O segundo setor é a indústria. E da indústria, os produtos manufaturados vão ao comércio e prestação de serviços. E um quarto setor, que é o setor da cibernética, da informática, da alta tecnologia. Na nossa aula anterior, falamos sobre a economia e o desenvolvimento da Rússia. A Rússia, identificamos, conhecemos aí uma economia em ascensão, em um acelerado crescimento. A Rússia é líder em produção nos três setores da economia. Mas infelizmente constatamos que o desenvolvimento humano na Rússia ainda carece de mudanças, de um crescimento de desenvolvimento humano. Lembra que eu sempre digo para vocês, crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento humano. Vamos começar com um exercício aí, para vocês relembrarem algumas características da economia europeia. Beleza? Reloginho aí para vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 na Europa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto